É batou na um lança Porque me encontrou Que puma em a um do pão Por que me encontrou Corou, sentou Nave Corou, sentou Hoje é DJ, tudo dá pra você perder a linha Isso é procedimento, se liga gatinha Vou botando todo na sua bonequinha Vou botando todo na sua bonequinha Vou botando todo na sua bonequinha Hoje é DJ, tudo dá pra você perder a linha Vou botando todo na sua bonequinha Vou botando todo na sua bonequinha Quando anda pra ela descer Quando anda pra ela descer Ela vai descer, vai descer, vai descer Se você não te bater, vai descer, vai descer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.